Novo formato na comunicação, você vê aqui. Ele mora aqui em Camusim, no bairro Olinda e ele conduziu uma moto, uma moto Titã, estava sem usar o capacete quando colidiu com essa Hilux. A pancada foi tão forte, ele chegou a bater com o crânio no asfalto, mas já foi transferido para a Santa Casa de Sobral devido à gravidade do ferimento por conta desse impacto que ele teve praticamente frontal com a Hilux. Mas, infelizmente, aconteceu aí esse fato lamentável, mais um, e se espera que as pessoas usem o capacete para transitar nas rodovias, tanto carroçais como também nas rodovias estaduais e federais, porque, pessoal, capacete salva a vida, viu? Salva a vida. Infelizmente, em muitas cidades, aí o pessoal não usa o capacete e até mesmo onde há uma lei municipal, onde tem os agentes de trânsito, mesmo assim as pessoas ainda teimam a sair nos seus veículos motorizados aí sem o uso do capacete. Infelizmente, a gente espera que ele se recupere o rapaz aí.